Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me serem bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o iFootball 2025 são algumas novidades sobre o jogo, algumas novidades oficiais e também alguns rumores sobre o novo jogo da Konami, tá, cara? Nesse vídeo aqui você vai acompanhar todas as informações e, é claro, você que está inscrito no canal tá acompanhando todas as notícias que saem a todo momento. Sobre o iFootball, o FL também, cobertura completa do lançamento do novo jogo da Strikers e AFC também, quem sabe, do novo FIFA 2K, né, cara? Então se você não quer perder nenhuma dessas informações não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, rapaziada? Se inscreve aqui no canal que com certeza vai valer muito a pena você vai ficar por dentro de tudo que sai do lançamento de todos esses jogos de futebol. Então se você curte game de futebol, meu amigo, aqui é o lugar certo. Se inscreve aí, não perde tempo, é claro, clica no gostei e vamos lá porque o iFootball 2025 está se aproximando cada vez mais do seu lançamento e aos poucos algumas novidades vão sendo liberadas pra vocês. Eu deixei claro que no mês de maio e também no mês de junho é quando começam a pipocar as primeiras informações, tá, cara? É quando começam a pipocar as primeiras informações. Então é natural que comecem também a surgir especulações juntas a elas, né, rapaziada? Mas vamos falar sobre, primeiramente, informações confirmadas que eu sei que é o que todo mundo quer saber. E vamos falar sobre licença. É até estranho, né, cara, a gente falar de um vídeo da Konami, de um jogo da Konami e falar sobre nova licença, né, rapaziada? Mas sim, aconteceu. A Konami firmou uma nova parceria e vai deixar um novo time genérico no EA FC 25. Eu estou falando da Inter de Milão, sim. Como vocês sabem, o campeonato italiano não dá direito ao licenciamento das equipes. Então é natural que alguns jogos sofram com a ausência de algumas equipes italianas. E a Konami firmou um contrato com a Inter de Milão e conseguiu a exclusividade do time italiano. É claro, consequentemente, terá a exclusividade do time nos próximos anos e o time estará genérico 100% no EA FC 25, né, cara? É claro, como vocês sabem, tem a ausência de algumas equipes no jogo da Konami e a ausência de outras equipes no jogo da EA Sports. Mas é natural quando a própria liga não dá o direito de licenciamento das equipes, né, rapaziada? É a empresa que for mais rápida, vai lá, assina um contrato de exclusividade e acaba prejudicando ainda mais os seus concorrentes que não vão ter o direito de utilizar a imagem e os direitos daquela equipe. Vale a pena ressaltar que os jogadores da Inter de Milão estarão todos presentes no FIFA, tá, rapaziada? O que irá ficar genérico mesmo é apenas o logo e os uniformes, coisas que estará 100% licenciado no próximo EA FC 25. E agora vamos falar sobre o lançamento do jogo, né, cara? Que com certeza também muitas pessoas querem ter mais detalhes sobre a liberação do jogo que, é claro, isso aí todos vocês já sabem, mas continuar sendo free-to-play, vocês ficam nos mesmos moldes, na mesma pegada do 2024 e também dos últimos anos, tá, rapaziada? O eFootball 2025 também tem lançamento previsto para o início do mês de setembro. Então, marca aí na sua agenda, no início do mês de setembro, logo na primeira metade, vamos dizer dessa forma, nas primeiras duas semanas ali, devemos estar recebendo o eFootball, provavelmente, em uma quinta-feira, que é quando essas manutenções são agendadas pela Konami, tá, cara? Então, provavelmente, em uma quinta-feira, logo no início do mês de setembro, devemos estar recebendo o lançamento oficial do eFootball 2025. 2025 foi confirmado que o Messi seguirá mais um ano, tá, galera? Na capa do jogo, o Messi continuará sendo o garoto propaganda da versão 2025, assim como foi nos últimos anos, nas últimas versões, desde que ele jogava no Barcelona até então, ele continua sendo o garoto propaganda da Konami, e foi dito que o eFootball 2025, enfim, receberá uma nova paleta de cores. Eu já estou enjoado daquela paleta azul e amarelo que vemos desde 2022, né, cara? Eles mudam alguns anos, mudam bem timidamente, né, cara? Porque no último ano aí tivemos preto e azul, mas o menu foi bem preguiçoso, né, cara? O menu foi bem preguiçoso ainda tendo os placares daquela paleta antiga, né, rapaziada? Então foi confirmado que receberemos novas cores para o eFootball 2025, então se você está enjoado de sempre ver esse amarelo e azul já há uns três anos, pelo menos, pode ficar tranquilo que a Konami irá tratar de mudar isso, pelo menos, né, cara? E foi agendado pela Konami também alguns testes que rolarão na Ásia. Quem não sabe, a Konami fica lá no Japão e já está convidando alguns influencers para testar o jogo em meados do mês de julho, tá, galera? Então o jogo irá passar por testes, serão colhidos os devidos feedbacks por parte desses influencers para a Konami poder ir melhorando o jogo antes do seu lançamento, mas a princípio esses testes só rolarão na Ásia, tá, galera? Só lá na Ásia, nada de previsão aqui no Brasil, Então aparentemente não será agora que nós, influencers, receberemos o convite para poder estar testando a nova versão do eFootball. E testes na Europa rolarão em meados de agosto, tá, galera? Meados de agosto ali, provavelmente algumas semanas antes do seu lançamento, a Konami vai fazer esses testes em alguns países da Europa. E foi confirmado também que a Master League não chega no lançamento do jogo, tá, galera? Foi confirmado que isso não vai acontecer logo de cara. Eu já confirmei para vocês que chegará no eFootball 2025, só que tinha a especulação de chegar através de alguma DLC logo no lançamento do jogo e quem sabe logo na primeira, né, cara? Logo na primeira season receberia a Master League e é o mais provável a se acontecer. Logo no lançamento, não espere Master League no eFootball 2025, tá, galera? Agora sobre o gráfico do jogo, né, cara? Sempre tem aquela expectativa por grandes melhoras versões após versões, só que foi confirmado que o eFootball 2024 infelizmente ainda prosseguirá com a Real Engine 4. A Real Engine 5 já está à disposição, já tem de alguns anos, só que a Konami ainda não se arriscou e não se aventurou nessa nova engine, que com certeza poderia trazer muitos benefícios ao jogo e também como poderiam trazer malefícios, né, cara? Já que quando eles começaram a trabalhar na Real Engine 4, acabou se tornando gráficos medonhos, né? E vocês lembram muito bem do que eu estou falando, porque eles ainda não tinham total domínio da engine e foram lá e lançaram o jogo pela metade. Mas aparentemente não será agora que nós receberemos essa nova versão da engine que com certeza conseguiria entregar gráficos muito superiores aos que temos no momento. Então foi confirmado que teremos melhorias, mas serão melhorias bem pontuais. Melhorias em que dá pra se dizer que na textura do jogo ele vai deixar o jogo um pouco mais definido, uma qualidade um pouco superior, quem sabe ali aquela mudança nas cores da partida onde a gente consiga perceber logo de cara, mas mudanças grandes gráficas do iFootball 2025 vocês não devem esperar, tá, rapaziada? O jogo seguirá usando a Real Engine 4, mesma que vim utilizando nessas últimas versões. E algumas informações e algumas dúvidas que foram esclarecidas pelo Renan Galvani, que eu vou trazer de quebra aqui pra vocês, tá, galera? Porque ele recebeu algumas informações sobre algumas dúvidas que muitas pessoas recebem a propósito do iFootball 2025, que é principalmente sobre o novo lançamento, se vocês perderão a presença dos jogadores que você já tem contratado na sua equipe do Dream Team. E foi confirmado que aparentemente isso não vai acontecer, tá, galera? Se a Konami continuar mantendo o mesmo licenciamento dos mesmos jogadores e das mesmas equipes, você continuará com a mesma equipe, exatamente o mesmo time construído nas versões anteriores, já na versão 2025. Então assim que a gente receber a versão 2025, você vai lá na loja do seu console, você instala, assim que você entrar no Dream Team, aparentemente a tendência é que você continue com a presença dos mesmos jogadores, é claro, só ir renovando os contratos, como vocês já sabem, que costuma acontecer, tá, galera? Isso eu acho interessante, só que como vocês sabem, no PES, a gente sempre tinha um time resetado, né, todos os anos, o time sempre era resetado. Isso eu acho que é legal pra novos jogadores não saírem tanto atrás, porque quem for testar ou voltar a jogar na versão 2025 vai ter começado zero, enquanto todas as outras pessoas já vão possuir super times. Então isso pra mim acaba tendo uma queda no número de jogadores. E consequentemente eu tenho certeza que muitas pessoas já vão se desanimar logo de cara, né, cara? Quando for jogar geral com super time e ele começando lá do zero. Isso eu acho que afasta, assim, um pouco os novos jogadores, mas sim é uma estratégia da Konami para continuar mantendo os antigos. E outro ponto também que foi levantado por ele que eu achei bem interessante, é sobre a nova regra adotada pela FIFA, é sobre impedimentos, né, galera? Que a partir de agora, a partir da próxima temporada e a partir dos próximos meses, para o impedimento poder ser contabilizado no VAR ou coisa do tipo, o jogador tem que estar com o corpo todo à frente no momento do passe. Isso talvez seja uma novidade aderida já para a nova versão do eFootball, só que com certeza a Konami vai ter que reprogramar muita coisa dentro do seu jogo, porque é algo que a gente sempre teve, né, esse impedimento dessa mesma forma, o jogador com uma partezinha do corpo, e sempre o jogo sempre reconheceu aquilo como impedimento. Só que com essa mudança da regra, teremos um grande impacto, cara, na gameplay do jogo, porque a Konami terá que reprogramar muitas coisas para estar conseguindo introduzir essa nova regra. Eu, sinceramente, não acredito que vai chegar logo de cara, tá, galera? Logo no InFootball 2025, essa nova regra já é em vigor, mas se é algo que será adotado para o futebol real, a Konami já tem sim que estar movendo os pauzinhos para também poder estar colocando essa nova regra de impedimento dentro do jogo. Porque, imagina isso, a Konami não coloca essa regra e gols que na vida real seriam legais, né, cara, para o jogador estar apenas com uma parte do corpo à frente do jogo que acaba sendo anulado. Realmente vai deixar a galera peda a vida, imagine só. Bom, rapaziada, por enquanto é isso que nós tínhamos para adiantar a vocês. Muitas informações, quase 10 minutos de vídeo, né, cara, para falar sobre as informações do InFootball para vocês. Espero que vocês tenham curtido, foi um vídeo bem completo, e decolheram o máximo de informações para trazer um vídeo bem grande para vocês, para conseguir mais informações. eu trarei em futuros vídeos, então essa semana terá muitos vídeos no canal, tá? Então se você não quer perder nada, não esquece de se inscrever, tá, cara? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like antes de sair. Eu ficando por aqui, até a próxima e falou! Tchau!